Ainda não caiu o cenão no Canadá O primeiro dia que temos aqui Primeira manhã E está sol E está sol Olha em Janeiro soli no Canadá João Mas está frio Mas está fresquinho Mas está frio Sim As ilhas hospitaleiras Formam um laço de amizade As nossas gentes são festeiras Dentro da comunidade Juntas com o seu saber Muita fé e encanto Organizem com prazer As festas do Espírito Santo Povo imigrante Com alma e coração De alegria constante Quando honra a tradição Gentes portuguesas De nobreza e encanto Que poizam sobre as mesas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Na companhia do Ives Silva O Homem da Filmagem O Homem da Reportagem O Homem da Ação Ok, caros amigos A gente vai até aqui Terminar a nossa vida E mais logo a gente passa por aqui Já nenhum bem de lá de cá Manda um abraço para o lado lá Muito obrigado a todos A gente concorda com o Johnny Homem Mais um bocadinho de música Um abraço amigo É erguida com amor Que poizam sobre as mesas O Pai, o Filho e o Espírito Santo E mais um bocadinho de música E mais um bocadinho de música Ilha de Bravos Toiros de raça Correm nas ruas E dentro da praça Bravos capinhas Pisam a reais Nas suas conquistas São sempre leais Chamam o motor Não é, só vai, só vai Mas a gente vai partando De só para 100 segundos É E o João a gente vai Comer com a cão de nejo É Também estava a cão de nejo Primeiro dia no Canadá Exatamente E vai-se passar depressa E cá estamos E agora vai-se tomar o canal Mouro E vai-se dar mais umas voltas aí Está um dia de sol Está frio Mas está solinho Temos aqui a igreja de Santo António Em Tronto Aqui é do que teve o Charrou e a Trelou Ah, o Charrou esteve aqui também Estou aqui na cantar muita vez nessa igreja Ah, o Charrou a cantou aqui nessa igreja Charrou, a Trelou Fizeram aqui muitas cantorias também aqui Ah, sim E cantou-lhe que era da América O Charrou e a Trelou cantaram aqui nessa igreja Onde é o cemitério de que a Trelou está? Ah, se você quiser ir lá, a gente pode ir lá A gente está de lá Ok, a gente pode passar lá O Charrou e a Trelou cantaram aqui nessa igreja Sim, senhor Os melhores cantadores de cantaria passarem por aqui Ah, sim O Elzeu cantou aqui Eu penso que tinha 17 anos Ah, sim O Elzeu cantou aqui O meu nome é Dimas Real E era de famílias de Algoalva de Quaxa Qual é as famílias? E era do Ginásios Oteiros de Algoalva Do Ginásios dos Oteiros O senhor com que idade é que veio para cá? Eu veio para cá com 29 anos 29 anos E o senhor contava lá o que é que fazia? Lavoura Lavoura Lá fazia muita coisa Ah Só que no caderno foi com ninguém às costas Mas na qual altura trabalhava-se forte? Eu trabalhava, foi criado na agricultura Ali nos Oteiros, nos Oteiros mesmo? Nos Oteiros, verdade E o senhor já diz que há 20 anos que não vai lá? Há mais, há mais, desde 96 Desde 96 que não vai lá E o senhor, portanto, sente saudades da sua terra Daqueles tempos de jovem Tentos saudades de tudo Tudo O senhor ainda tem lá família? Ainda tem lá 5 irmãos Há 5 irmãos Na Algoalva mesmo? Tem 2 Um faleceu há 3 anos E tem Moro na Algoalva mesmo? O irmão Francisco O seu irmão Francisco na Algoalva É lá nos Oteiros também Tem a minha irmã Tem 2 minhas fontinhas Ah Tem 1 em Santa Bar O senhor quando é que pensa ir lá Fazer uma visita à gente? É quando sair o sexo for inar Ah, isso não Também não há coisa para isso O senhor já está reformado E se agora todos os meses Poupa-se umas de luinhas E há lá para Algoalva A reforma aqui é curta Aqui a reforma também é pequena Ah sim? Então o senhor Vocês encontram-se aqui no Walmart De vez em quando, não é? É A pessoa senta-se para aí com uns amigos Isso agora é inverno Um lugar não é para onde é que vai Ah Só se fosse lá O senhor está aqui a falar com o seu amigo aqui também da 3ª Que de vez em quando vai lá Olha ele aqui, oi? O ame está cá assim É ver se é mais envergonhado É o Amerque O Amerque O Amerque Olha o senhor Amerque Qual é a sua freguesia de lá? Qual é a sua freguesia? A natural da Algoalva também Ah, também é da Algoalva O senhor Amerque com que idade é que veio para cá? Eu vim com 24 anos 24 anos Qual é a parte do senhor antes Açores? Ah, Johnny Homem, onde é que o senhor é? O senhor do Pi 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 O senhor do Miguel O senhor do Miguel Ok, temos aqui o pessoal das Elhas Todas E está aqui o senhor amigo Silva aqui A fazer aqui o autor da Josinha Também temos aqui o senhor da Teixeira Também temos aqui o senhor da Teixeira Também temos aqui várias pessoas Os senhores do Johnny Homem Olá tl ops Algoalva Olha um amigo do Rominho Como é que tu estás? Mais a moe É o meu amigo Tu nunca falha, sabe? Um Rominho Quem que eu Olha um Rominho como eu Não posso perder alguma coisa Não sei Só estás postinho? É a moe Daqui a dias ir para o Rominho, é? Já não vou lá a doisvaños As coisas têm passado. Há dois anos eu cancelei a passagem de embarcar. A coisa estava mal. Mas a pequena foi? O ano passado, o ano passado, fui fazer uns testes a IMEI, fui fazer uns testes a IMEI, fui fazer uns testes a IMEI, fui fazer uns testes a ver o resultado de não ir. Ele disse que eu queria ir para a agência e a Ana tinha passado. A pequena foi lá, não foi? Oi, a Ana, então se eu mande lá uma visita para a passagem, com os seus amigos e familiares? Vamos sim. Nosso Senhor não me mata sem o Rominho para ver aquela gente. Diga lá o nome de alguns, diga lá o nome de alguns. Eu gosto muito de ler. Diga lá o nome de alguns amigos lá de Rominho, diga o nome de alguns. O senhor tem lá a família aí? Está, a família tem os prunhos. Diga o nome lá dos seus amigos lá. Os meus amigos. Depois tenho lá os meus filhos, o João Tinho. João Tinho. Tenho o Jernaldo. Tenho o Firminho que é o primo da minha mulher. Enfim, aqui é tudo malto amigo. Óbvio, graças a Deus. Olha aí, eu espero ver o senhor lá em Santos, se Deus quiser. Óbvio também. O Jernaldo ofereceu-me aqui umas botas muito quentinhas. É que o artista ainda pode constipar dos pés. E então fomos aqui ao mercado. Fomos aqui ao mercado e ele comprou-me essas botas. Olha que espetáculo ó. Muito quentes. Com sol. E se amanhã vão ser precisas para amanhã, que amanhã parece que vai cair senão aqui. Hoje está um belo dia de sol aqui no Canadá. Mas já amanhã vai cair senão. Música É jeito de brincadeira lá dizem na terceira. Tu queres aí. É a moda do capim, é jeito de gracinha e o fluido. De tourada em tourada, lá diz a rapaziada Tu que és a isso? Numa outra posição, guarda a chuva na mão Que ele é preciso Tu que és a isso? Tu que és a isso? Andar ao volto da ilha a capiar Tu que és a isso? Tu que és a isso? Apera aos torres o resto que dá a lixar Tu que és a isso? Tu que és a isso? Andar à volto da ilha a capiar Tu que és a isso? Apera aos torres o resto que dá a lixar Os muros veem sorrisos, palmas e a sorrisos Tu que és a isso? A semana inteira e além fronteira Sabemos do isso? Uma bifana no pão, cerveja na outra mão Tu que és a isso? Atentos à mulherada, da pista arregalada Ai, tal revoluíço Tu que és a isso? Tu que és a isso? Andar à volto da ilha a capiar Tu que és a isso? Apera aos torres o resto se vale xar Tu que és a isso? Apera aos torres o resto se vale xar 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 fazer aqui um vídeo mas também vamos ver aqui uma sepultura de uma figura importante da ilha terceira e estamos aqui no cemitério enorme como vocês podem ver um campo enorme tem enterrados aqui gente de todas as raças muitos portugueses também estão aqui de outras gerações daquelas primeiras gerações que vieram para aqui para o Canadá e para verem o que é a vida humana o ser humano anda para trás e para a frente viaja trabalha canta ria chora mas depois o final é aqui num cerrado com relva com cenó só sabemos que tem aqui no cemitério porque tem aqui flores coroas de flores e tem também aqui enterrado uma das grandes figuras do improviso a maior figura do improviso a feminina que foi a Maria Angelina de Sousa Terlu está aqui e estamos aqui um pouco à deriva à procura da sepultura dela o Johnny a que sabe bem isto estamos aqui à procura porque isso é um cemitério enorme para verem o que ser humano o que é que se torna tornamos num pauzinho com números numa secção a gente na vida por vezes enquanto estamos vivos queremos ser muito importantes temos manias temos orgulhos na nossa cabeça mas a morte não falha para todos e é aqui até aqui estou a ver agora aqui umas placas afinal disso tem umas placas com nomes mal se notam estão aqui as placas reparem amigos seres humanos que andaram no mundo sabe-se lá se a pessoa quem foi o que é que fez e aqui a merla até parece que olha aqui uma criança nasceu em 97 morreu em 99 com 2 anos isso é as placas aqui no cemitério a assinhalarem quem é que está aqui e não se quer sei onde é que está a cova porque isso é tudo direito isso é tudo direito não se sabe se tomo para trás estão para a frente olha isso aqui é uma criança que nasceu em novembro e foi com três dias uma criança três dias que faleceu isso aqui parece que é de criancinhas de essa parte aqui enfim é a triste realidade a triste realidade ser humano que eu muitas vezes falo nela contra a contra o orgulho contra as vaidades humanas que a gente às vezes quer ser muita coisa e não somos nada e não somos nada o de Joni está aqui à procura da da Sepultura de Maria Angelina portanto não venham cá com com coisas com e detesto ver pessoas armadas expertas e melhores que os outros tudo tretas da mente humana de grandezas e de tretas que não servem para nada Tu e eu e outros qualqueres acaba aqui ó debaixo da terra com uma placazinha em ferro a dizer que estás aqui e alguns nestas placas em ferro estão a dizer nada Da Maria Angelina, olha a Maria Angelina de Sousa Terlou a grande cantadeira está ali Uma mulher que cantou na Ilha Terceira, cantou nas outras ilhas, cantou em várias partes do mundo está aqui Está aqui Johnny? Está aqui só eu Olha Maria Angelina de Sousa Terlou Os seus braços não são de mim, são cada ideia famada É pra cantar toda a famada Poetiça verdadeira Que a ficha imaculada seja tu a companheira Mas cadê você pode te fazer ? Vem com isto a pragar Piente pendant o Seu, se 장ade Tem um abraço disto a mandar Apenas tomar essare Cantou nas ilhas, cantou na América, no Canadá, que viveu aqui no Canadá, está aqui enterrado, olha e aqui a senhala-se que está aqui com uma placa, Turlu de Sousa, Maria Angelina, a rainha da cantoria, nasceu em 1907 no dia 5 de novembro e faleceu em dia 5 de janeiro de 1987, andou por várias partes do mundo, cantou, levou palmas e aqui está aqui e nada, enfim, imagina todos, e o nosso amigo Johnny, oh Johnny, portanto, essa placa está aqui, isso é uma placa que se vê que tem uma placa nova, essa placa está aqui há pouco tempo, isso aqui não tinha nada? Isso aqui não tinha nada, portanto, a Turlu viveu no Canadá muitos anos e faleceu em terras do Canadá, e naquele tempo que ela faleceu, foi suportada aqui, mas não sei reconhecer porque não, não tinha a pedra, não tinha essa pedra. E só estava marcado na casa ali? Só estava marcado na casa e havia aqui um bocado de semente só com o número da suportura. E por acaso, através do internet, vi uma vez lá na terceira, aos a fazerem uma homenagem aos a rua, e eu lembrei-me, oh, mas a Turlu está aqui no Canadá e ninguém fala na Turlu, e vou 32 anos que nunca ninguém fez nada para a campa da Turlu, e eu, depois, falei com algumas pessoas, com o Sr. Manuel Tomás, e disse, e primeiro até tinha falado com a minha mulher lá em casa, e disse, eu acho que devia fazer qualquer coisa, não sou nada, mas eu queria fazer, havia uma coisa dentro de mim que eu queria fazer qualquer coisa, e o que eu consegui fazer foi arranjarmos um sponsor, uma pessoa muito especial que não quer ser eliminada, não quer ser... Quer dizer, quer tornar-se anónimo. Não quer ser publicada, e então arranjou-se um sponsor. Mas diz-me uma coisa, essa pessoa que não quer ser um anónimo, mas é português. É, é da terceira. É um homem da terceira. É um homem da terceira, veio para o Canadá, era novo. E tu falaste com ele? Falei com ele, e pus uma coisa no Facebook que queria fazer uma coisa, e essa pessoa falou para mim, e disse, Janem, eu quero ser o sponsor da pedra, whatever, e pronto, fez-te isso. Mas tu a que foste o principal interessado e me testes nisso? Sim, eu a que me sei a me ter nisso. Tu pensaste nisso, a rainha do improviso, a grande cantadeira da Ilha Terceira, quem cantou os nossos imigrantes, vem cantar para a América e para o Canadá, está lá só no número, ninguém sabe onde é que está a Maria Angelina. Tu pensaste nisto, e então esse homem, que não quer ser nomeado o nome dele, então disponibilizou-se para mandar fazer essa... Essa pedra. Essa pedra. Porque, again, todos falavam nas cantorias, e às vezes faziam festas aqui no Canadá, e homenageavam pessoas. Eu ouvi as histórias dela da Califórnia, e vi que ela era uma pessoa que tinha que ser recompensada, ter uma pedra na sua campa. Para quem passar aqui no cemitério, saber, olha, a Maria Angelina, embora isso seja muito grande, mas se a pessoa quer saber, pergunta ali... A pessoa vai ali ao ofício e pergunta para o nome dela, que é Maria Angelina, e eles dão o mapa e a pessoa vem aqui e vê a pedra. Vem aqui. Oh, John, eu fico curioso, por exemplo, nunca ninguém se tinha lembrado disso, e nunca ninguém faz isto, mas porque isso é uma pedra muito cara, por exemplo, para fazer isso, sabe, mas humanos... É, por acaso, ainda saiu o preço. Mas, é... Mas, é... Por que é que ninguém fez isto, desde o princípio, que ela falsificou... É, tal coisa, a nossa comunidade, estou a falar, por exemplo, a nossa comunidade de Xirense, que tem feito tantas festas para isso, para aquilo, tem feito tantas ajudas para tantas coisas, e nunca houve ninguém que se ajuntasse para meter aqui uma campana de relu. E eu consegui, com a ajuda de algumas pessoas, eu acho que era uma coisa que a gente devia ter. Quer dizer, a gente consegue... Quer dizer, tu desta iniciativa, desta memória, lembraste, e depois alguém que também gostava da Maria Angelina e gosta de cantoria, alguém depois disse, olha, também eu vou pagar essa pedra e vá-se por isso lá. Sim, sim, porque fazem cantoria aqui todo o ano, vêm aqui os artistas de cantoria lá da Teixeira, e é um canal, uma noite de cantoria, a juntar muitas pessoas, e eu achei que ela devia ter uma pedra. E cá está a pedra dela, e depois até nessa inauguração da pedra, teve aqui... Uma cantoria. Teve aqui uma cantoria, que foi o seu objeto mágio, o Amaranto. E o seu amigo do Amaranto. Estiveram aqui a cantar, a fazer uma homenagem, a fazer umas cantigas dela. E também tivemos aqui dois tocadores também. Também tiveram aqui dois tocadores. E cá está então para sempre essa pedra... E agora todos os anos, e quero vir aqui, sempre fazer, todos os anos, fazer uma homenagem a ela, que até foi no dia bom, foi o dia das mães. O dia das mães foi o dia que foi a organização dessa pedra. E isso até, Johnny, estou-me a lembrar agora, portanto, um dia que viesse, até era engraçado, um dia que viesse cantadores da Ira Terceira, trazê-los aqui e fazer aqui umas cantigas. Sim, isso, por exemplo, o meu objetivo era dedos para o ano, com a ajuda de alguém, não era trazer alguns cantadores da Ira Terceira ou alguns da Califórnia. Quando eles viessem cantar aí um salão... Que se juntassem. Que se juntassem e viessem aqui... E viessem aqui. Fazer uma cantoria, uma homenagem... Só que a gente tem aqui um problemazinho, quase sempre as cantorias aqui no Canadá são feitas a dia de inverno e às vezes a frio, mas as coisas bem combinadas, se calhar podia-se estar aqui uma tenda com aca-semente, falando com a geração do cemitério, as coisas bem organizadas era possível fazer. Se houvesse alguém do lado de lá que quisesse ajudar... Olha, por exemplo, um dia como hoje, estamos no inverno, também em janeiro, os cantadores faziam aqui cada um, duas ou três cantigas... Pronto, e era uma coisa boa. E ficava... Isso era um objetivo, era uma coisa que eu gostava, e o seu Ives Sivalino para a Terceira se puder dar uma ajuda, a fazer por cidade disso, e oxalá, isso é no dia das manchas, é que foi o dia de organizar-se a pedra. Rapaz, era bom, eu acho que era bom, mas, again, era ir do lado de cá e as pessoas do lado de lá, e a gente conseguia fazer isso. De qualquer maneira, John, fica aqui realmente essa reportagem, e como fostes tu que tiveste esta iniciativa, e realmente agora temos aqui o pessoal que vem da ida, ou os açorianos, os portugueses que venham aqui, já sabem que realmente a rainha do improviso é aqui que está. No Highway 7 e é construído na Longstaff. Ok, eu como terceirense, e a Terlu também como terceirense, realmente eu como terceirense agradeço-te por esta lembrança que tu veste, e também ao anónimo que se disponibilizou para pagar essa pedra, também vai um agradecimento para ele. Muito obrigado. Obrigado. Andou por todos os lados, por tantos lados, cantou em tantos palcos da Ilha Terceira, e fica ali, eu agora vou-me embora, e a grande Maria Angelina está ali. Uma passagem de vida que nós temos aqui na Terra. Terceira, E digo-vos sinceramente, a ver essas coisas, e a pensar nestes lugares, aqui na morte, nestes cemitérios, e acreditem que é verdade, que muitas vezes façam aventuras, e sou aventureiro, porque sou um gajo que penso nisto, um dia tudo se acaba, como esses já tiveram a sua vida também, já acabaram aqui, hein? Por isso a gente precisa, é a ação enquanto tiver vivos, depois de estar morto já acabou-se tudo. Vamos? Oh, John, e se um cemitério tanto grande, seja em gavetas, seja em sepulturas, deve ter aí, dessas décadas todas, deve ter milhões de pessoas enterradas. E isso deve ter que ser aí, de onde já o que isto tem aí? Ei, que Deus. Por isso a gente enquanto tiver vivos, já é a ação e a ação. A ação já acabou. Que a gente depois vai estar muito, vai estar milhões de anos enterrados por aí, em nada, e acabou-se tudo. Já a gente, já não pincha, não canta, não faz nada. E deixem-se de ser mauzinhos uns para os outros, deixem-se de ser mauzinhos uns para os outros, que não interessa ser mauzinhos. Temos que ser avonzinhos. Mais duzentos alqueiros, não? Ei, que Deus. Olha o tal cerrado para... para aguentar mortos por aí, filha de amor. Dá-lhe pena, dá-lhe pena tudo se acabar. Johnny, obrigado. Vamos lá, de cá, para lá, de lá. Há aqueles cafazinhos do Vanilla, lembras-te do cafazinho Vanilla? Se lhes nunca mais bom, o cafazinho daqueles. Vanilla, aquele cafazinho que é Vanilla. Sim, sim. Não queres café? Agora se eu quero algo ruim. Provavelmente, não. Aqui na reta da Achada do Conadá, a reta da Achada do Conadá, que é a 401, das estradas mais movimentadas, com mais faixas, é a estrada que tem mais faixas no Conadá. Essa 401 de Johnny é uma estrada que vai também grande, não é? Muito grande. Muito grande. Passa milhares e milhares de carros por aí, milhares. Gente, é um tal passear aqui no Conadá. Hoje é sexta-feira. O de Johnny no lado de cá e no lado de lá, a gente rebeita com isso tudo. Nós já subiamos para ver o transcurso de Deus. O de Johnny, tu no lado de cá e no lado de lá, a gente bate todos os recordes. E quem não quiser limpa a tazca num estante. E se não queres, não queres ser nosso amigo, limpes a tazca. Limpa. A gente faz o que mais a gente quer e mais nada. Aquela página minha. É, é. Negócios passa a ver. Negócios, arranjo uma página para ti, não é? Exato. Olha nós aqui no Mandarim. Johnny, João, Ana, Ana Leonardo e a Luísa Silva. Estivemos aqui há um pouco de convívio aqui no Mandarim. Comida diversificada. Duas simpatias, duas senhoras simpáticas. E daqui a um bocadinho vamos saber mais um pouco sobre elas. E depois de sairmos aqui do Mandarim, estou aqui com a Dona Luísa Silva, que vamos saber um pouco sobre ela. Dona Luísa é uma terceirense de gema. É a senhora com que idade é que saiu da ida terceira? É, a saída da terceira, para a primeira vez, tinha nove. Depois, em seguida, tinha quatorze anos. A senhora é natural de onde? É, a senhora natural da Praia da Veteira, morava em Santa Rita. Santa Rita. Portanto, veio para aqui com quatorze anos. Ainda tem recordações, é que eu estive até aos quatorze anos. Muito. A senhora esteve na escola onde? Estive na escola em Santa Rita. Estivemos um qual? Estiveu a quarta classe lá? Estivei. Quarta classe. Os seus pais tinham algum apelido? Geralmente as pessoas tinham apelido. Ah, eu sou filha do Pádeis. Ah, filha do Pádeis. É, é, é. Os meus pais eram do Pádeis. E irmãos? Quantos? É, tem, somos seis, só sei um, somos cinco. Cinco irmãos. É. Cinco irmãos. Os seus pais também vieram para cá? Vieram. Vieram para cá. Veram aqui, morreram aqui, veram todos aqui. Tem a família toda aqui, não tem nenhuma família na destaque. Mas a senhora já está aqui há muitos anos, mas sempre com a terceira, com o coração. Sempre, sempre, sempre na gema, sempre. Tem seguido, sim. E nesses anos que a senhora está cá, tem ido lá muitas vezes? Vou, vou lá, muitas vezes, eu até agora tenho ido, é quase todos os anos seguidos, já venho há 11 anos e quase todos os anos vou lá. O que é que a senhora gosta da sua terra? Gosta de ver os amigos, a família? Eu gosto dos amigos, gosto da família, gosto de touradas, estou uma grande afamante de touradas, mas para mim, sou a ver touradas todo o dia, gosto de todos os dias. Ah, gosta muito de touradas. Muito, gosto muito, muito das touradas, gosto muito de um bom jantar, de uma receada, umas gargalhadas. O livro, o livro, para mim é muito importante. E a sua vida aqui no Canadá, o que foi? Olha, a minha vida aqui foi um quadro dura, isto é um princípio, qualquer pessoa, casei muito jovem, fiz uma família e criei uma família, claro que foi ver-se com dificuldades, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente estamos noutra época e os filhos criados também é diferente, mas ao princípio é difícil. Qualquer um imigrante que vem para aqui e penecia uma carreira é difícil, não é fácil. A senhora este ano tem planos, alguns planos para ir à ida terceira, para festas? Eu este ano vou dar, tenho uma grande festa que irá haver no dia 4 e 5 de setembro, será realizada nas Amaroiras, haverá cantoria no dia 4 à noite, com dois cantadores lá e dois daqui do Canadá e no sábado irámos para o mate fazer uma corrida do Humberto Filipe e de onde vai ser corrido 4 touros e de seguida à noite haverá um bailo de onde vai atuar o César Romeiro, que saiu agora daquilo que esteve aqui agora no Caradá há poucos dias, Emily Vinda da Calfeórnia e mais o Walcites e irão atuar depois à noite para o Bais. Portanto, isso é uma festa que a senhora vai dar nas Amaroiras, uma iniciativa da sua? Sim, particular, não tem nada a ver com festas nenhumas, uma festa totalmente à minha responsabilidade. Portanto, e se todas as pessoas que queiram aparecer serão convidadas? São, sim senhor, são todos bem-vindos. Vai haver uma tourada? Vai haver uma tourada, vai haver uma cantoria, vai haver um bailo. Qual é o ganadero que vai estar lá? O Humberto Filipe. O Humberto Filipe. 4 touros do Humberto Filipe. 4 touros do Humberto Filipe. É a primeira vez que a senhora tomou iniciativa dessas? Assim, neste género, aqui estou muito envolvida em festas do Espírito Santo, todas as coisas aqui estão em duas irmandades, onde eu assisto aquilo que é preciso, festas de carnaval, sou diretora das festas de carnaval aqui na Irmandade da PCCIM de Mississauga, ajudo na Irmandade de Santa Helena em Toronto, também tem iniciativas de outro tipo de festas. Portanto, aqui no Canadá a senhora tem tomado várias iniciativas. Sim. Então agora, essa é o... Antigamente, antigamente também tinha um tour, tinha uma gaiola cor-de-rosa. Ah, a senhora também teve um tour. E teve, e fazia bondes de leite, fazia assim várias festas. A senhora sempre foi envolvida nessas tradições. Eu gosto muito de andar. Para manter as tradições da terceira aqui no Canadá. Sim, sim, gosto muito da nossa tradição e tem vindo sempre envolvida nas nossas tradições e várias coisas. Então, dona Luísa, obrigado pela entrevista e também obrigado pela senhora, uma terceirense, manter com esse trabalho todo e esse entusiasmo, manter as tradições da Ilha Terceira aqui no Canadá. E com certeza que em setembro eu vou estar presente também para reportar esse evento, essa festa que a senhora vai realizar lá na Terceira. E a senhora agora deixa umas palavras de amizade e de despedida aqui para os seus familiares e amigos que têm na Terceira. Olha, primeiro lugar, quero agradecer ao Orlando Silva e ao Roberto Muniz por terem ajudado bastante nesta iniciativa. Estas são pessoas que lá estão, que estão a tratar das coisas que é preciso para que isso se realize. E também as minhas pessoas amigas que lá estão, Capinhas e o resto que me venham, que venham a esta festa, que é uma festa que eu faço com muito orgulho e pode até ser outra, mas Deus é quem sabe. E o Ivo também já está convidado e mais alguém que queira vir, aqui no Alfeu de Campo Pública está a porta aberta. Muito obrigado e então nos encontraremos, se Deus quiser, em setembro para este grande evento que a senhora Luísa Silva vai realizar. Obrigada e uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.